Então, eu vou estar aqui agora, vou pegar essa música, o All The Things You Are, e vou fazer uma jogada que é a seguinte, eu vou destrinchar essa música aqui, tá? Primeiro, entender, tem que saber a melodia, depois tem que saber a harmonia, depois conhecer quais são os centros tonais envolvidos para você improvisar com os centros tonais, depois eu vou mostrar como se toca os arpejos dentro da música, depois eu vou mostrar como se faz superpondo os arpejos, para superpor o arpejo dentro da música, e mostrar alguma coisa de fraseado. Com isso, a gente vai ter meio um, vou dar uma dissecada na música, no All The Things You Are, para quem quiser conhecer essa música bem. Tocando dentro dos centros tonais. A música aqui, ela começa, ó, aqui, começa fazendo sexto, segundo, quinto, primeiro, quarto. Daqui até aqui, essa música está no centro tonal de Lá Bemol Maior. Então, é só tocar a escala de Lá Bemol Maior. Aqui, ó, ele faz um 2,5 para um Dó Menor, porque o terceiro grau de Lá Bemol Maior seria um Dó Menor, mas ele resolve num Dó Maior. Então, aqui, nesse momento, aqui, nesse compasso, é Dó Menor, e aí, quando chega aqui, vira Dó Maior, tá? Eu vou tocar, vou botar o andamento bem lentinho pra mostrar essas escalas pra vocês. Tocando, pensando nessas escalas. Deixa eu ver quanto é que eu consigo descer aqui, não dá pra não ficar tão chato. Posso até baixar mais. Baixar mais. Vou botar nós dois mais ou menos o mesmo tamanho. Não sei. Consegue ver bem? Não, assim fica ruim de ver a partitura, né? Vamos fazer assim mesmo. Ó, eu vou tocar, então, olha aqui. Daqui até aqui, eu vou tocar Ré Bemol Maior. Desculpa. Vou tocar Lá Bemol Maior, que é o tom da música. O tom desse trecho é o centro tonal. Depois, aqui, eu toco Dó Menor e aqui Dó Maior, tá? Ouve aí, só esse pedacinho, como fica. Lá Bemol Maior, que é o tom da música. Pô, ficou muito lento, né? Pera aí, só pra eu te exagerar. Eu vou te dar o aqui. Vou botar aqui também. Começar de novo. Aqui, tá bom. Lá Bemol Maior. Você pode ficar só em Lá Bemol Maior, que dá certo. Agora, aqui, tem que ser Dó Menor. Dó Maior. Tá? Sacou? O que que eu fiz? Daqui até aqui, eu toquei toda a escala de Lá Bemol Maior. Nessa, eu toquei um Dó Menor harmônico, inclusive. Depois, eu fui pra Dó Maior. Aqui, ó, nesse segundo trecho aqui da música, repete a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, só que em outro tom. Aí, vai pra Mi Bemol Maior. Eu vou tocar Mi Bemol Maior daqui até aqui. Aqui, eu vou tocar Sol Menor. E aqui, Sol Maior. Você experimenta isso em casa. Quer ver? Vou começar de novo. Devagarzinho, explicando. Lá Bemol Maior. Lá Bemol Maior. Lá Bemol Maior. Agora, Dó Menor harmônico. Dó Maior. Mi Bemol Maior. Sol Menor. Fui pra Sol Maior agora. Agora, eu vou ficar em Sol Maior. Tá fazendo isso tudo, tá em Sol Maior. Agora, eu vou pra Mi Maior. Agora, esse acorde aí, eu toco um Fá Menor. E vou pra Má Bemol. Aqui, tem que ser Ré Bemol menor. Agora, acorde por acorde, não tem jeito. Diminuto. Aí, eu volto pra tocar o Lá Bemol Maior. E aqui, Fá Menor. Lá Bemol Maior. Lá Bemol Maior. Tudo isso é Lá Bemol Maior. Agora, fiz Dó Menor Maior. Depois, Dó Menor. Agora, eu vou fazer Vípermão Maior. Estou só tocando a escala, sem muita preocupação. Você viu que eu fiz menor, harmônico, e fazia Ré Maior. Sol Maior direto. Mi Maior, agora. Aqui, eu vou fazer Fá Menor. E já volto pra Lá Bemol. Agora, eu tenho que fazer em cima de Ré Bemol menor, mais pra arpejo. Aqui, a escala de Lá Bemol Maior. Lá Bemol Maior, e assim por diante. Então, primeiro estudo, melodia, depois saber a harmonia, depois tocar em cima dos centros tonais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí